Música Acho que foi proveitoso sim para ambas as partes, tanto para a nossa equipe quanto para o adversário. Acho que o nosso trabalho hoje, nós visamos sim a vitória, acho que todos os atletas, todos os clubes, acho que funciona com vitória, fica mais fácil. Serviu para conhecer o trabalho do professor Moacir, que está, se não me engano, acho que há 30 dias no comando, está implantando sua filosofia de trabalho. Então cabe a nós assimilar da melhor maneira possível. Eu tenho a certeza e a confiança que 2017 vai ser um ano cheio de vitórias. A gente observando, você e o Mancini que começaram a jogar já se conhecem desde o campeonato passado, mas Bileu, Fernandinho, no começo da atividade eles ainda faltava ali uma questão do entrosamento. O Moacir falou que ia fazer de 8 a 10. Você vê que quando chegar no quinto, no sexto do jogo treino, conhecer o adversário já vai estar mais fácil, o entrosamento já vai estar melhor em relação a esse que foi o primeiro? Olha, acho que hoje nós sentimos um pouco de dificuldade por causa das pernas, né? Nós durante a semana temos trabalhado bastante forte. Acho que quando colocam uma partida, acho que tudo muda, tem atenção, tem adrenalina. Independente se conheceu o Mancini ou não, como eu estou falando, acho que as pernas, acho que a mente pensa, mas as pernas às vezes faltam um pouco. Mas isso é um começo de um trabalho, um começo vitorioso, eu tenho a certeza disso. Que nós vamos chegar no campeonato, no campeonato paulistão, nós vamos chegar afiado, vamos chegar entrosado, confiante, que nós vamos fazer um bom trabalho. Felipe, quando se faz jogos treino, os treinadores, os próprios jogadores costumam dizer que o resultado não conta muito. Mas é sempre melhor vencer, né? Com certeza. Acho que facilita o trabalho, acho que facilita a nossa folga agora, né? É muito bom saber que, independente se for um jogo treino, treino-jogo, acho que nós saímos com a vitória, mas falta muito ainda para nós estarmos 100%, mas nós vamos ficar, pode ter certeza disso, que o trabalho está sendo bem feito. Os atletas que aqui estão e aqueles que vão chegar, vão assimilar o mais rápido possível. Então, nós temos que estar bastante concentrados, bastante confiantes, acreditando no trabalho do professor, da comissão técnica, que em 2017 nós vamos fazer um campeonato paulista de excelência e grandes coisas vão acontecer. Para fechar da minha parte, em alguns momentos da atividade, a gente viu que treino-jogo, jogo-treino, às vezes não estava em jogo não, o pessoal estava chegando até mais forte ali. Também existe essa preocupação, né, Felipe? Porque, por exemplo, você, você tem o sonho de jogar um primeiro paulistão, né? E nessas atividades, às vezes, um movimento errado, um descuido, pode aí culminar com uma lesão e acabar tirando vocês aí do campeonato, né? Também tem que ter essa preocupação, porque ali, em certos momentos, o couro comeu na casa do Noca, hein? Olha, vou ser bem sincero para você. Acho que em treinamento, acho que nós até tiramos o pé às vezes, mas quando entra, quando tem adversário, com certeza que a primeira bola, a segunda bola tem que ser nossa, então isso é indiferente, se vai machucar, se não vai. Acho que se ficar com medo de machucar, acho que é aí que acaba machucando. Então, quando tem adversário, nós vamos firme, sempre sendo leal com o adversário, mas com o objetivo de ganhar a primeira bola. O Felipe, o primeiro jogo aí sob o comando do técnico Márcio Júnior, como foram as instruções dele ali do lado de fora? Olha, ele procurou nos deixar bastante confiantes, bastante calmos. Ele sabe que é o primeiro trabalho com os atletas que aqui ficaram. Quero deixar bem claro que ele pode confiar nesse grupo, que aqui tem homens, pais de família, que vai se doar ao máximo, vai procurar ajudá-lo na melhor maneira possível, com muita força, muito empenho, muita dedicação. Então, foi muito bom o primeiro contato. A gente sabe que nós temos a dificuldade de ser o primeiro jogo e está fazendo uma pré-temporada muito forte. Às vezes, as pernas acabam não obedecendo, mas foi muito bom. O resultado final foi muito bom. Eu tenho certeza que foi bastante proveitoso para ambas as partes. Queria que você falasse também desse novo time do Botafogo, alguns jogadores remanescentes, como é o seu caso, Rodrigo Tizem, goleiro Neneca, e alguns atletas também chegando, como o caso do Fernandinho, que já atuou nessa partida na lateral esquerda também, e outros demais atletas. Olha, o grupo que aqui permaneceu, acho que dispensa comentário. Da minha parte. Acho que ficaram, porque tem qualidade, que mostraram seus valores dentro e fora de campo. E aqueles que estão chegando, podem ter certeza que nós vamos receber de braços abertos. Vão procurar acolher da melhor maneira possível. Fernandinho eu já conhecia de jogar contra. Bileu de ver jogar. Raul eu não conhecia. Mas pode ter certeza. O Galberto de ver jogar na televisão. Então, como eu falei, pode ter certeza que os atletas que aqui estão, os que permaneceram e os que estão para chegar, vão chegar bastante imbuídos em um objetivo só, que é fazer o Botafogo forte, fazer o Botafogo maior ainda. Então, cabe a nós treinarmos firme, treinar com bastante dedicação, procurar escutar as orientações da comissão técnica, assimilar o mais rápido possível, que o Campeonato Paulista já começou.